Olá, seja bem-vindo à apresentação de negócios da Moguro. Vamos conhecer um pouquinho desse incrível projeto. Missão. Nosso objetivo é realizar sonhos de nossos associados, através da eficácia de uma equipe qualificada em aplicar métodos de educação financeira, atrelados ao marketing de rede. Missão. Seremos uma das maiores referências de treinamento e consultoria no mercado financeiro, através da expansão mundial, transformando assim a expectativa em realidade, através dos métodos de qualificação impostos pela nossa empresa. Valores. Seremos totalmente transparentes com nossos métodos de ensino e rentabilidade obtidas para realizar a divisão de lucros juntos aos nossos associados, mostrando assim nossas estratégias de equilíbrio, excelência, ousadia e segurança. Atuamos no ramo de vendas diretas e sala de sinais com assessorias semanais em diferentes nichos do mercado financeiro, sendo eles Forex, criptomoeda, operações binárias, trading esportivo, entre outros. Gestão de negócios. Nosso presidente Silveira Júnior, com formação no ramo de engenharia, possui grande conhecimento nas áreas de construção civil, financeira, contabilista, design e desenvolvimento. Atua na área empresarial e comercial desde 1995, tendo consigo ética, caráter, responsabilidade, comprometimento e credibilidade. Agora, nosso modelo de negócios. Na compra de um dos nossos módulos de treinamento, 70% do valor obtido é destinado diretamente para uma de nossas mesas de operações. Proporcionando a divisão de lucro entre nossos clientes associados à nossa plataforma de treinamentos. Trabalhamos também com serviços de sinais, onde uma vez ativo, terá acesso dentro de seu escritório virtual às nossas diferentes salas de sinais em várias modalidades, aumentando assim sua capacidade de estar obtendo bons resultados em suas operações individuais. Agora, vou lhe fazer uma pergunta. O que você deseja? Tempo? Dinheiro? Segurança? Liberdade? Mais saúde? Uma aposentadoria digna? Então conheça agora nossas 6 formas de obter ganhos na compra de nossos produtos. Divisão de lucro moguro. Essa é nossa primeira forma de ganhos que preparamos para você associado. Através da compra de nossos produtos, você irá participar de nossa divisão de lucro variável. Essa divisão ocorre através de venda de nossos produtos, onde a empresa opera seu próprio capital através do mercado financeiro, obtendo lucros para dividir com todos os associados ativos no projeto. O projeto Moguro Invest irá dividir até 2,5% de tudo o que é gerado através dessas operações. Vale ressaltar que temos uma equipe altamente qualificada. Indicação direta. Essa é nossa segunda forma de ganhos que preparamos para você associado. Para ganhar com esse bônus, basta indicar um de nossos pacotes de distribuição que você irá ganhar 10% por cada indicação. E se você quiser conferir, basta conferir a simulação de ganhos neste local. Bônus de binário. Essa é nossa terceira forma de ganhos que preparamos para você associado. Para estar qualificado para ganhar esses bônus, basta indicar um associado direto a você, sendo um do lado direito e outro do lado esquerdo. Sendo assim, você poderá ganhar 25% de toda a pontuação de sua menor equipe. E lembrando também que cada ponto equivale a um dólar. Bônus de renovação. Essa é a nossa quarta forma de ganhos que preparamos para você associado. Ganhe novamente todas as bonificações de qualquer pacote que for renovado em sua rede. Bônus residual de equipe. Essa é a nossa quinta forma de ganhos que preparamos para você associado. Monte sua equipe na Moguro Invest e ganhe esse incrível bônus residual até o décimo nível mensalmente. Esse bônus é pago através do desconto da taxa de serviço, sendo ela 5% descontado diretamente dos ganhos dos associados ativos no sistema. Confira a nossa simulação de ganhos neste local e poderá conferir que você pode ganhar muito com esse bônus incrível. Agora, vamos conhecer como ingressar neste incrível projeto. Para participar, basta comprar um de nossos pacotes, sendo eles PEC Start, que custa 50 dólares com 10 pontos no binário, média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. PEC Basic, que custa 100 dólares, com 20 pontos no binário, média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. PEC Profissional, que custa 250 dólares, com 50 pontos no binário, média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. PEC Enterprise, que custa 500 dólares, com 100 pontos no binário, média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. PEC Senior, que custa 1.000 dólares, com 320 pontos no binário, média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. PEC Prime, que custa 2.500 dólares, com 800 pontos no binário, média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. PEC Titanium, que custa 5.000 dólares, com 1.600 pontos no binário, com média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. PEC Supra, que custa 10.000 dólares, com 3.200 pontos no binário, média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. PEC Ultimate, que custa 25.000 dólares, com 8.000 pontos no binário, média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. E também o PEC Millionaire, que custa 50.000 dólares, com 16.000 pontos no binário, média de 1,53% ao dia, com teto binário de 200% do pacote e 200% dos ganhos totais. Agora, vamos conferir a forma de pagamento desses pacotes. Você poderá efetuar o pagamento através da plataforma Urpay, Bitcoin ou da plataforma CrystalPay. Coneça agora a sexta forma de ganhos que a Moguro preparou para você associado e ganhe incríveis prêmios. Qualificados a bronze com 5.000 pontos, poderão escolher entre o relógio Invicta ou uma caneta Montblanc. E você precisa estar ativo com o pacote Basic em diante. Qualificados a prata com 15.000 pontos, poderão escolher entre um iPhone 8 ou um Galaxy S9. E você precisa estar ativo com o pacote Professional em diante. Qualificados a ouro com 20.000 pontos, poderão escolher entre um notebook da Apple ou uma viagem em um cruzeiro. E você precisa estar ativo com o pacote Enterprise em diante. Qualificados a Esmeralda com 35.000 pontos, irá ganhar uma moto Honda CB500 e zero quilômetros. E você precisa estar ativo com o pacote Senior em diante. Qualificados a Rubi com 80.000 pontos, poderão escolher entre um HB20 zero quilômetro ou um Prisma zero quilômetro. E você precisa estar ativo com o pacote Prime em diante. Qualificados a Diamante com 180.000 pontos, poderão escolher entre um Honda Civic zero quilômetro ou um Toyota Corolla zero quilômetro. E você precisa estar ativo com o pacote Titânio em diante. Qualificados a Duplo Diamante com 400.000 pontos, poderão escolher entre um Jeep Compass zero quilômetro ou um Peugeot 3008 zero quilômetros. E você precisa estar ativo com o pacote Supra em diante. Qualificados a Triplo Diamante com 1.000.000 pontos, irá ganhar uma Range Rover Evoque Zero Kilômetro. E você precisa estar ativo com o pacote Ultimate em diante. Qualificados a Diamante Royal com 5.000.000 pontos, irá ganhar um imóvel no valor de 400.000 dólares. E você precisa estar ativo com o pacote Millionaire. E não para por aí não! Você poderá conferir nossos projetos futuros, onde serão inseridos de acordo com o crescimento da plataforma. São eles! Leilão de Centavos A Moguro pretende criar uma plataforma de leilão de centavos com acompanhamento e validação online para disponibilizar uma disputa justa e equilibrada entre os membros e afiliados. Trazendo sempre produtos exclusivos e de alto valor de mercado. E-commerce Em breve, estará disponível nossa loja virtual integrada no sistema para venda de nossos produtos voltados para curso online. Além de produtos de empresas parceiras da Moguro. Token ERC20 Em breve, estaremos com nosso próprio token, que poderá ser utilizado para compra de produtos em plataformas parceiras. Além de serem negociados nas principais exchanges internacionais. Plataforma de pagamento Em breve, nossa API de pagamentos digitais estará disponível para que possamos facilitar ainda mais os clientes na compra de nossos produtos. Além de oferecer mais sustentabilidade e credibilidade no mercado internacional. Plataforma de jogos Em breve, estaremos trazendo para nossos afiliados internos e clientes externos uma grande diversão através de jogos online. Onde nossos afiliados poderão usar seus saldos para se divertir em nossa plataforma. Conheça agora nossas informações gerais. Pagamento Recebimento dos pacotes via Crystal Pay, Bitcoin ou UrPay Upgrade em nossa plataforma. Você só irá pagar a diferença. Renovação em nossa plataforma gera 100% de bônus. Todos os bônus acumulam para atingir o teto de 200%. Pedido de saque tem o prazo de até 72 horas úteis. Taxa de saque para Bitcoin, Crystal Pay e UrPay é de apenas 8%. Os prêmios de carreira só serão entregues em eventos oficiais da Moguro Invest. Liberação do saldo de divisão de lucro é de 30 dias após a ativação do pacote. As divisões de lucro irão aparecer em seu escritório virtual a partir do terceiro dia útil de sua ativação. Não perca tempo, entre agora em contato com um de nossos associados e venha fazer parte desse projeto. Moguro Invest, bem-vindo ao futuro.